Deixa eu ver aqui Hummm, que merda Deixa eu ver aqui, essa blusa é horrível Deixa eu ver essa Cochete Hummm, que merda Deixa eu ver essa daqui Ah, bonitinha Bonitinha, sim É só a roupa, viu? Não é o rosto, não O rosto não está incluso Ah, hummm Se eu gosto da franquia Silent Hill Não gosto Se for dos filmes de Silent Hill, eu gosto Agora, dos jogos, não Gente, minha unha está muito grande, hein? Se eu der de rádio errado Olha, eu não consigo nem clicar, menina Olha lá, que burra Abre aqui essa merda Que você vai ver Não arrumou, filha Eles continuaram ainda Debochando da minha cara Olha, você viu que eu sofro? Aí ontem no começo da live eu avisei, gente Que não Quem não viu o recado Não estamos mais na era dos ovões Apenas Pix e stream leves Escanei o código aí com a câmera E pode ser qualquer banco Qualquer coisa que faça pix Vocês estão vendo que ele está me seguindo? Fila da puta Eu vi um totem aqui no meu Babado Já vou tirar Emoção da... Ah não, é tanatofobia, hein? Tanatofobia agora pega em totem Agora que eu estou... Não, vou fazer diferente Instalando Instalando 20 peças novas Vou fazer diferente Se ele vier em mim Eu entro no armário Ele vai ficar me procurando Ele vai enganchar, não vai? Vou correr pro armário Enquanto eu estiver dentro do armário Eu vou me curar E ele não vai saber que eu estou aqui Curei Dá um tempinho Pra ver se ele vai dar um... Tem um totem Onde tem um totem? Vocês viram onde tem um totem? Por que ninguém está tirando a menina, gente? Do gancho? Gente, porque ninguém foi tirar ela do gancho Ele está acampando? Porra! Ele estava acampando ela Esse inútil Vou tirar esse totem aqui Eu nem sabia que nascia totem aqui, gente Meu Deus Que cara escroto Escrotidão Hum! Você não vem querer morder minha maçã Se fode, lixo Se fode Ih, ele vai querer ficar em mim agora Spirit Fury Spirit Fury ele tem, viu Eu estourei a palette nele E a palette já quebrou de uma vez Deixa eles terminarem aquele e eles vêm aqui me ajudar Se é que vão vir, né Ela deve estar puta comigo Que ela levou 50 milhões de Timing Ah não Deixa eu ver um totem aqui Ó, só nessa partida já tirei 3, hein Obrigada Obrigada Quero deixar claro que nada saiu da minha boca, hein Gente O último totem Porque eu estava dentro do armário Ah, porque Cadê esse lejo, menina? Por isso que buffaram Olha que bicho ruim Ali é o outro portão, né Nossa senhora Bem pertinho Não dá pra curar aqui Não dá pra curar aqui Ela vai me derrubar, gente Nossa, a cura está demorando horrores Por quê? Não, mas a Thanato não influencia na cura Mas quando eu estava curando ela, estava demorando Cadê a Mia? A Mia já até saiu Ah, porque o botão direito está dando Mangled Não aceitei O botão direito estava dando Mangled É o estátua que demora mais para se curar O Adon Já comecei ganhando Vamos ver Esse Adon aqui, quer ver? He tinha Survivor Highlighted by Killer Stint Ou seja, não pode ser o primeiro sobrevivente que ele bater Tem que ser o segundo E ele tinha Blood Warden Meu Deus Vi na internet que o Albuquim ganhou Não tinha nem review no Metacritic Pra que isso, meu menino? Olha o que eu achei Sofro que o Killer já perdeu um Totem Pra que isso, Claudetinha? Vocês perceberam Que eu não errei uma peça nova hoje? Nenhum skill check de peça nova? Ai, estou pensando se eu chamar a Demi para jogar Porque eu me divirto mais jogando sozinha Pelo menos eu não perco Pra que isso, Danizinha? Danizinha, brincadeira, Democha De que vale essas Golds Meu Deus Ué Porque eu sempre estou beijando Ai, essa é o que levanta do chão, né? E ninguém salvou Me cura aí, então No bom Vai, gente Tem que tirar ele dali É, mas ele está acampando Hard Aqui nessa estratégia Eu tenho que tomar cuidado Porque ele está na escada Parece que esse cara Está querendo perder Pronto Ajudei Você viu que a B-Revo está testando bot Para suprir a falta de killers? É, eu não vi Porém, eu acho inteligente, né? Logo, logo não vai ter mais Não vai ter mais jogo Vai jazer Jazeu Vou fazer aqui na cara dele A hora que ele subir aqui Eu desço Olha que otário Olha como ele é otário Eu tiro ela aqui, bonito Vai lá no boom Totem O que ela está esperando? Eu falei para ela ir se curar no boom Totem Porra Meu Deus Os Totem Bem feito Sua filha da puta Do caralho Agora você vai tankar para mim Vai atrás dela Mata essa filha da puta aí Que ela é troll Vamos agrudar aqui, menina Nossa, eu estava ouvindo um gerador De repente eu parei Bem feito Para essa Micaela Se ela estivesse naquela hora Entraria mais De que vale esse gancho Já está na minha Você é muito burra, né? Ô Micaela Oi, bom dia Sem filtro Muita gente comentando Que merda Que merda, hein, gente Que merda Vou fazer aquele ali em cima Para tirar qualquer possibilidade De noede Ele está ali Tem um Totem do lado do gerador Não pode cair aqui Não pode cair aqui Porque se cair aqui Cadê o Totem? O fone não está invertido? O fone não está invertido? Não acredito Eu não acredito nisso Não, não, não Bem que eu vi que eu não estava ouvindo De onde estava saindo barulho Menina Que merda O outro Totem é aquele ali Que merda Que merda Que merda Ele vai vim correndo aqui Depois ele vai vim correndo lá Não sei se eu vou dar a vida não Mas se eu vou dar a vida Tchau, tchau. Ai, quem abriu essa porra? Nossa, a menina só abriu e... Será que ele vai vir aqui? Banda, mas o portão tá muito longe. Ai, eu tenho que fazer isso e me foda. O portão tá ali? O portão tá ali, na direita, mano. Mentira, que a porra do menino morreu. Ah, você foi muito burra. Você foi muito burra. Muito, muito, muito. A menina até quitou. E eu... Menina.